Mais um episódio da tentativa incansável de Vinte e Quadros divulgar o cinema nacional. Não só, mas a tentativa também do Natan fazer essa voz estranha. Só queria dizer que Vinte e Quadros é o seu canal informativo de crítica e análise de cinema. E é isso aí, hoje a gente vai falar de um festival que acontece aqui em São Paulo. Bora! E tá começando a temporada de mostras e festivais, e a gente começa nada mais, nada menos com o Festival Internacional de Curtas-Metragens, aqui em São Paulo, que acontece do dia 22 de agosto ao dia 2 de setembro. Ou seja, pra você aí de casa, o festival já começou. A gente também não é bem atrasado, mas enfim, tudo que a gente vai falar hoje vai ser exibido novamente. Tem filme ainda pra Dedéu pra assistir. A gente fez uma seleçãozinha com alguns filmes que a gente achou mais interessantes, porque afinal são quantos filmes? São 323 filmes de 53 países, ou seja, a gente podia ficar até amanhã falando de filme interessante, porque tem muita, muita coisa boa, né? Então são vários cinemas aqui na cidade de São Paulo. Tem Cinecesc, tem Espaço de Autocinema, tem Circuito SPCine, tem o MIS, Centro Cultural de São Paulo e o Famigerado aí, Sinuspe. Famigerado nada, pô. Sinuspe é paixão, é vida. Ele é um pouquinho afastado só, mas por que eu acho que é importante? Um pouquinho? É, um pouquinho. É no cu do mundo aquele negócio. Não, tenho que admitir que tem mostras incríveis lá, mas não é acessível. Mas acho que o Sinuspe tá aí pra lembrar que o festival, ele talvez seja uma das primeiras portas a gente conhecer vários cineastas novos. Com certeza. Que às vezes vem de faculdades, então se você for ver, você vai ter vários filmes da USP, da Unicamp, de várias faculdades do resto do mundo. Então eu acho interessante, porque você vai ver que tem diretores, a gente tá na 29ª edição, mas se você for, sei lá, pra primeira, segunda, que esse festival é desde 1995, né? Você vai encontrar que às vezes diretores famosos, hoje em dia, começaram lá, né? Sim, inclusive, Clebão. Clebão, Cleber Mendonça Filho, passou o Vinil Verde lá. Então assim, muitos outros diretores provavelmente passaram seus filmes lá. Se a gente fizer uma pesquisa apurada, a gente vai encontrar muitos diretores que começaram no festival de curtas. E o legal é que é um festival bem plural, porque ele aborda uma série de temas, uma série de estéticas também, porque tem vários curtas experimentais, de narrativas mais clássicas, enfim. Tem pra todos os gostos. Nós estávamos divulgando esse ano que tinham feito um curta em pé, como se fosse num celular, então tem coisas mais experimentais, obviamente, que isso, mas... Mas é legal também, porque você vê que é um festival que ele acompanha as mudanças, né? Sociopolíticas, né? Não, mas só porque tem várias pessoas saindo da faculdade, e talvez esses jovens sejam as pessoas que estejam mais ligadas com o que está acontecendo na sociedade. Nada mais justo, já que o cinema também é uma ferramenta pra gente discutir uma série de questões sociais. E com relação a essa questão de pluralidade de vozes, o festival, ele conta também com oficinas que são muito interessantes pra jovens, normalmente voltados pros 18 a 25 anos, pra produzirem os primeiros curtas deles, então em qualquer função, seja do diretor ou roteirista, não sei se as vagas ainda são abertas pra produzir e tudo mais, mas caso não, você pode colocar na sua agenda, se você se interessa por cinema, pra ficar ligado pros próximos anos. Não só a oficina também, tem várias palestras, debates com esses diretores, pra explicar o processo criativo deles, o processo de produção, como eles conseguiram fazer o filme. Então é um festival bem rico, é um festival de encontro, onde todas as pessoas são muito acessíveis. Isso é muito legal, porque a gente vê, por exemplo, o festival de Cannes, esses grandes festivais, que são pessoas que são estrelas, que são quase intocáveis, só vê um mar de fotógrafos. Esses festivais que são pequenos aqui em São Paulo, a mostra, inclusive, era muito assim. É, a mostra, já não é mais assim, não é mais um lugar de encontro. Se é mais difícil, você consegue falar com o realizador, né? Exatamente, você tem lugares que você pode encontrar esses diretores, muitas vezes eles estão antes das sessões pra debater junto com você, então isso é muito interessante. Mas isso que eu tava comentando de Cannes é uma coisa muito legal, porque se você for dar uma leve pincelada na programação, você vai encontrar curta de Cannes, de Berlim, enfim, de Sundance, de vários festivais que passaram no mundo, de vários países. Hoje, esse ano, tem dois países, se não me engano, acho que é Haiti e Namíbia, que vão exibir os primeiros curtas aqui no Brasil. Olha só que incrível. Então, é muito interessante, viu? São vozes muito plurais, de fato. Bom, só pra você ter uma ideia aí da pluralidade do festival, a gente tem mostra internacional, mostra nacional, latino-americana, tem vários programas especiais, então, de terror, animação, filmes suíços, filmes da juventude do Herzog e do Wim Wenders. Filmes paulistanos. Ou seja, tem muito. Tem na Oficina Kinoforo, inclusive, você pode ver. Os filmes da Oficina Kinoforo, eles também são exibidos no festival. E eles também estão no site, que você pode acessar e ver todos lá, pra você ter uma ideia, já, pra que você quiser produzir. Bom, a gente não vai citar todos aqui, mas se você tiver curiosidade, o link aqui vai estar na descrição, você pode verificar todas as mostras e se desliciar aí, pro final de semana. Sim, tá aqui, ó, é repetitivo, porque eu falo isso em todo vídeo, mas, ó, não tem desculpa, porque o festival é 0800, é free na faixa, é só chegar e colar, assistir os filmes, tem muita coisa boa, e só se você não for da cidade de São Paulo, vai ficar um pouquinho mais complicado, né? Mentira, que eu... Olha só, o que que a gente tem? A gente tem as itinerâncias, então, vou usar aqui uma colinha, tem algumas cidades que eles vão passar logo depois, assim, acho que é uma, duas semanas, depois que o festival acaba aqui em São Paulo, então, depois de 2 de setembro. Então, a gente tem Araraquara, Barreto, Jundiaí, Mauá, Santo, Sorocaba, então, são algumas cidadinhas aqui de São Paulo que também podem depois conferir. Bom, agora a gente vai pra parte das dicas, aí, pra você que tá meio perdido, não sabe o que assistir nesse mar de filmes, a gente fez um pequeno recorte de algumas coisas que a gente gostou. É, são filmes separados, mas, assim, se você for assistir numa sessão, provavelmente você vai assistir com outros 3, 4 filmes juntos. É, na verdade, as sessões, elas costumam ser de 4 a 5 filmes, né? Por sessão, então, dá em torno de 1 hora. Então, é, você vai, querendo ou não, já leva 4 de graça. Já leva 4 de graça de um dobro, né? Porque já era de graça. Nossa, são só vantagens, só vantagens. Bom, como de praxe, eu vou ficar com os filmes mais nacionais, e o Natan vai pra um panorama mais internacional. E a minha primeira dica é um filme chamado Liberdade, que, como o próprio nome diz, ele fala do bairro da Liberdade, aqui na cidade de São Paulo, que é conhecido por abrigar imigrantes orientais. Mas o que muita gente não sabe é que esse bairro era conhecido como Praça da Forca, onde eram enforcados aí indigentes, sentenciados e escravos. E o filme traz isso à tona, né? E ele junta duas culturas que são totalmente distintas, né? Que é a africana e a japonesa. E a personagem japonesa, ela é uma espécie de espectro, né? Um fantasma. Porque a ideia é que os africanos, eles voltem a habitar aquele lugar, enfim, a fazer história nesse ambiente. Então, é um filme bem interessante por conta disso. E uma coisa que eu achei curiosa, assim, vários dos filmes que eu assisti, acho que quase todos que a gente vai recomendar aqui, são filmes que têm o corpo negro como protagonista, né? Sim, tem essa coisa da ancestralidade, da resistência. Mais um ponto aí de que o festival está acompanhando aí esses novos realizadores, né? Bom, e pra quebrar a sua expectativa, né? Que você falou que eu só ia recomendar filme internacional, eu já vou começar com o filme nacional. Olha só, esse Natan nos surpreendendo! É, ele se chama Ainda Se Morre na Fila de Hospital. Que, apesar do nome, não tem quase nada de hospital. O que o filme se propõe é analisar os cemitérios, e especificamente o cemitério da Vila Formosa, onde, dentro de outras coisas, ele fala sobre, enfim, uma máfia pra se enterrar, enfim, toda aquela burocracia de que mesmo uma pessoa morta ainda precisa gastar dinheiro, precisa gastar tempo, enfim. Por conta dessa morosidade do sistema brasileiro. Interessante. Tem uma questão também histórica, então ele fala de presos da ditadura, mais uma vez de indigentes que, enfim, ou pessoas que eram torturadas durante o período militar e que eram colocadas em valas, e aí você vê o contraste de pessoas que às vezes têm um túmulo e essas pessoas que nem nome tinham. E, por fim, também existe uma coisa de uma beleza, né? de crianças que às vezes utilizam aquele espaço pra brincar, enquanto tem pessoas mortas no chão. Então, é um filme que tem aquela meio estética de tirar dentes, ou então alguns experimentalismos com personagens quebrando a quarta parede, ou cortes que vão dando saltos temporais. Então, é um filme bastante interessante. O próximo filme que eu vou falar aqui, ele também tem uma estética um pouco mais experimental, e ele é um filme híbrido, porque ele mistura ficção e documentário. era uma coisa que a gente já falou bastante aqui no canal. Ele se chama Estamos Todos Aqui, e a premissa básica dele é Rosa não queria ser chamada de Lucas. Então, é essa garota trans que é expulsa de casa, e ela precisa construir um barraco pra ela poder aí sobreviver. Só que aí no meio de tudo isso, né, porque o filme se passa um cais de santos, existe um grupo de empresários que quer expandir o cais e quer tirar todas aquelas pessoas de lá. Então, é legal, porque mais uma vez ele dá voz pra essas pessoas que muitas vezes não teriam voz pra falar sobre este problema. Enfim, ele discute vários problemas, como essa coisa da moradia, essa coisa da sexualidade, da mulher negra, ainda mais trans, como é tratado, ainda mais dentro da periferia mesmo, sofre esse preconceito. E ele tem toda uma estética meio disruptiva, assim, porque tem vários cortes, é uma câmera que se mexe bastante. É um filme que não tá tão preocupado, assim, com a estética, e mais em sim contar uma história e mostrar o problema daquelas pessoas. Então, assim, tem vários depoimentos bem interessantes, os personagens estão muito bens. Então, foi um filme que eu curti. Bom, agora mudando totalmente de cenário, eu vou lá pra França. Agora vai pro Internacional. Eu vou lá pra França. Não só pra França, mas eu vou pra animação francesa. Vai ser um filme que chama Reruns, acho que chama Reprise aqui no Brasil, enfim, qual foi a tradução. E ele conta meio que uma viagem, assim, de memórias, sonhos, tipo, é um personagem que ele tá relembrando todas as coisas que aconteceu no passado dele, então, vários períodos da vida, quando ele era criança, quando ele era adolescente e quando ele era já meio adulto. E aí, ele como velhinho, relembrando tudo isso. Então, são várias fases e em cada uma delas ele mostra os traumas que ele teve em cada uma delas. Então, uma que ele não conseguia passar na escola, outra que ele teve que se desmembrar de uma banda que ele tocava. e esse filme é uma, assim, é uma loucura, porque são tantas imagens e, tipo, a animação é meio creepy, meio trash, então, tipo, ele conversa com essa ideia de pesadelo e o tempo inteiro esses momentos temporais estão se, enfim, conversando. Então, é um filme que é uma viagem, assim, só que ao mesmo tempo você consegue ver uma história, assim, de traumas, de memórias que é muito interessante. E minha última dica, mais uma vez, é um filme de narrativa negra. É o filme É o Mulher da Casa do Arco-Íris e ele fala da mãe d'Angô, uma sacerdotisa do Candomblé de Angola. É um filme bastante específico, é com uma temática bastante específica, mas ele fala sobre a trajetória dessa mulher, fala sobre os preconceitos que ela sofreu como mulher negra e os preconceitos que a religião como um todo sofre, né? Então, tem vários depoimentos, é um documentário bastante poético com umas imagens muito lindas e o legal é que ele não tem uma série de talking heads, né? Que a gente vê nos documentários e tem muita imagem de cobertura Talking heads é Isso, entrevistas Quando a pessoa senta, assim, fala, tipo a gente aqui É um filme bem delicado, ele trata o assunto com muito respeito Por mais que ele não tenha muito talking heads ele ainda consegue ser até que bastante didático Então, vale a pena assistir porque é um assunto que a gente não conhece muito acaba tendo bastante preconceito e ele desmistifica muita coisa É claro que é só um pedacinho aí da história Ele, enfim, tem muito assunto aí pra ser discutido mas eu acho que vale a pena Bom, e esse meu último filme ele também trata de uma família negra só que agora lá na Austrália e ele se chama All These Creatures ele ganhou a palma de ouro de curta-metragem em Cannes esse ano, né? E é um filme que, assim, ele é muito poético em muitos momentos ele me lembrava minimamente Moonlight às vezes até por conta das câmeras e tudo mais embora ele não tenha essa questão... Ah, não tem matemática LGBT Não tem Bom, a gente acompanha a história dessa família através do garoto que ele vai narrando os acontecimentos através de um voz-off particularmente mais as percepções que ele tem com relação ao pai dele então é um filme muito pai e filho assim enquanto meio que a cabeça dele vai se desmoronando a cabeça do pai porque você vê que ele tem um problema mental não sabe se por conta é consequência de alguma guerra que ele passou alguma coisa assim e aí o filme é cheio de metáforas o filme é muito plástico então essas creatures que ele fala são baratas insetos que seriam esses insetos que estariam invadindo tanto a família aquela coisa que a gente ia comentar no benzinho da casa ser o espaço da família só que metaforicamente invadindo também a cabeça do pai que ela acaba meio que se ruindo e aí conforme o filme vai passando a gente vai questionando se de fato o garoto que tem esses problemas mentais que na verdade se as baratas dos insetos na verdade são a representação metafórica para o pai e esse pai não seria a representação metafórica para ele então é um filme de muitas camadas muito plástico e assim a narração em off também é muito sensível vou tentarei assistir tentarei assistir Ponte assistiu cerca aí de 40 curtas metragens e a gente espera aí assistir bem mais porque tem mais uma semana ainda pela frente não sei se está aparecendo como pôster ou só o nomezinho aqui mas vocês estão vendo algumas outras recomendações que a gente assistiu enfim esses 40 inclusive na descrição vão ter todos eles descritos com algumas notinhas tem a legendinha lá se for ele que assistiu se for ele foi eu que assistiu tem umas notinhas aí só para inclusive ser como um guia para vocês procurarem mais coisas aí então é isso gente essas foram nossas dicas espero que vocês gostem que vocês consigam aí ir no festival porque vale muito a pena e assista esse filme que a gente passou isso aí galera valeu e até a próxima nos vemos no cinema nos vemos tchau 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 tchau